Música Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu venho mostrar pra vocês o meu closet Gente, nós mudamos, eu não falei nada pra vocês Mas nós mudamos, estamos numa casinha nova E em breve vocês verão tudo que tá rolando por aqui, tá? O primeiro lugar a ficar pronto foi o meu closet Então hoje vou mostrar ele pra vocês Vem comigo! Música Vamos entrar então? Vem conhecer comigo! Aqui da porta a gente já dá de cara pra uma parede Que na verdade, gente, é um pedaço do guarda-roupa aí embutido Que já veio aqui no apartamento, tá bom? E aí quando a gente entra São os nossos closets antigos mesmo Que vocês já viram Tem até vídeo aqui em cima mostrando pra vocês De quando a gente mandou fazer Então aqui eu coloquei três peças A primeira é essa Que eu coloquei só camisas Então tem só camisas aqui Tentei dividir por cor Pra ver se ficava mais certinho E mais bonitinho de se ver Lá em cima Que é um maleiro, né? Mas eu guardei meus patins E algumas caixinhas Que a gente sempre guarda tranqueirinhas Essas coisas Aqui embaixo nós temos a minha sapateira Então na primeira parte temos tênis Alguns tênisinhos usados Na segunda temos melissas Algumas melissas Aqui embaixo tem ainda algumas sapatilhas Continuando temos alguns saltos mais baixos Que cabem em pézinho aqui na sapateira E por fim nós temos saltos mais altos Que eles não cabem em pé Então eu deixo assim Deitadinho E pro lado de cá A gente tem o segundo móvel Que eu deixei guardado Vestidos Então também tentei Dividir por cor, tá? Alguns vestidos meus Eu guardo nesses saquinhos Pra poder manter limpinhos E tudo mais Então eu fui do branco, azul Rosé, verde Até chegar no preto Lá em cima eu guardo chapéus Então tem boné, tem chapéu Tem coisa de praia e tudo mais Do lado de cá Na primeira gaveta nós temos Biquínis, maiôs e etc Tem até uma capinha aqui de mergulhar Então eu já deixo tudo aqui certinho Essa segunda gaveta é uma gavetinha da bagunça Então tem alguns restantes de sapato De melissas e tudo mais Essa terceira gaveta Ela é uma gaveta de alguns cosméticos E coisas que eu tenho pra gravar Então recebidos Coisas que eu recebi na Beauty Fair Coisas que eu recebi de patrocinadores E tudo mais Essa penúltima gaveta Aqui eu tenho uma caixa Onde eu deixo coisas de frio Então tem cachecol Essas coisinhas assim Eu deixo na caixa que é mais fácil E do lado de cá Eu tenho algumas coisas ainda Pra ser utilizada Tipo estoque, sabe? Então tem de cílios Tem algumas coisas pra maca Pra limpeza de pele Maquiagem E na última gaveta Eu guardo bolsas e mochilas Essas coisinhas assim Que a gente nunca tem lugar pra guardar, né? E do lado de cá, gente É uma parte Ele é um terceiro módulo Como esses dois aqui Só que como aqui eu tenho Outro guarda-roupa Então eu decidi Deixar ele mais voltado Lá pro cantinho E só utilizar a parte dos nichos Então lá em cima de tudo Atrás dessa bolsa Eu tenho várias botas Botas de cano alto Todas as minhas botas estão aqui De cano alto, né? E aí eu venho com bolsas grandes Bolsas médias E bolsas menores Bolsas pequenininhas No cantinho de cá Aqui eu tenho todos os meus perfumes Ali embaixo Câmeras Então tudo que for relacionado A câmera e tudo mais Aqui eu tenho a minha máquina de costura E uma caixinha com coisas de costura E lá embaixo Tecido Essas coisas assim Pra costura também Então Esse é o primeiro móvel Que a gente tem aqui E virando Pro outro lado Nós temos A minha penteadeira Então pro lado de cá Essa penteadeira Você já conhece Já tem bastante tempo Sempre uso ela É Eu preciso arrumar, tá, gente? Isso aqui Não vai ver a mal Tem vídeo aqui no canal Mas a colinha não segurou Então eu tenho que dar uma arrumada nele Tô procurando uma cola Se você souber Me avisa Então eu tenho Duas softbox Eu tenho Esse Coisa que ilumina Aí do lado de cá Eu tenho os meus pincéis Então eu deixo separadinho Por pincéis de rosto Esses pincéis Aqui que são mais diferentes Pincéis de olhos Aqui eu tenho Uma tacinha De quando eu fiz A Make Holic Em parceria com a MAC Então eu deixo ele aqui Dois espelhinhos E pro cantinho de cá Eu tenho Um porta-anéis Que eu tô deixando Sem anéis Pra ficar mais limpinho Aqui eu tenho Um flamenco E um lencinho Que me auxilia Na hora das maquiagens Abrindo as gavetas Eu tenho As coisas principais Que eu uso mais No meu dia-a-dia Como corretivo Pós Blushes E tudo mais Então os do meu dia-a-dia Eu deixo aqui em cima Algumas paletinhas menores Tem também lixa de unha É uma gavetinha Mais de bagunça E a de baixo É uma gaveta Com bases Tem alguns batons Aqui Pra eu utilizar Aqui alguns recebidos De maquiagem Que eu tenho Que gravar vídeo Ainda Aqui eu tenho Cílios postiços Usados Cílios novos E tenho glíteres Saindo daqui Da minha Penteadeira No ladinho de cá Eu tenho Um ursão Que eu ganhei Do meu amor Quando a gente começou A namorar Então tem muito Muito tempo Esse urso E vindo mais pra cá Começa um outro cantinho Assim que dá pra gente Gravar Então eu coloquei Aqui esse criado mudo Que ele era Do nosso quarto Antes Coloquei aqui Coloquei alguns quadrinhos Essa vela perfumada E tem aqui Uma fotinha Com a Evelyn De Eu acho que é Do ano passado Da Beauty Fair E aqui Eu tenho um espelho Bem grandão Que eu deixo aqui Nesse cantinho Coloquei algumas Luzinhas aqui Pra ficar um pouquinho Mais diferente Uma área assim Um pouquinho mais legal E pro canto de cá Eu finalizei Com uma Um arranjo De galhos Que eu já ensinei Vocês a fazerem Aqui também Então terminando Essa rodada Vamos para a próxima Bom gente Do lado de cá Tem esse guarda-roupa Bem grandão Que já veio No apartamento Tá? É um guarda-roupa Embutido Então nessa Primeira porta Eu guardo As minhas Camisetinhas E blusinhas Assim mais Pro verão É Aqui tem De alcinha Tal De manga E eu tentei Dar uma arrumada Por cor também Mas nunca fica Tão certinho Né? Aqui eu guardo Óculos e cintos Nessa caixa Que eu já ensinei Vocês a fazerem E aqui tem Algumas outras Caixinhas também Lá em cima Tem livros Tentei organizar Por cor E lá no outro Tem pastas Essas coisas assim Fotografias Que são coisas Que ficam mais Lá em cima mesmo Aqui embaixo Nas gavetas Então Primeira É uma gaveta De Coisas íntimas Né? Calcinhas Sutilas Essas coisas assim Essa segunda Eu guardo Calças Então eu tenho Desse cantinho Calças Flares Aqui calças De moletom E aqui Outros tipos De calça Mais fininhas Nessa aqui Eu tenho Calças Jeans Então tá Meio bagunçadinha Eu tentei Organizar assim Deixar as branquinhas Lá no canto E aqui embaixo Eu tenho Uma sapateirinha Também Que eu deixo As botas De cano baixo Então todas As botinhas De cano baixo Estão aqui Exceto uma Que tá lá Tá? Naquela outra Nessa outra Porta Eu deixo Casacos Então todos Os meus casacos Estão aqui Começando por coletes Depois Eu tentei Vim por cor Tá? Por isso que não Estão assim Casacos finos E casacos Grossos Juntos Eles estão Por isso que eles Estão juntos Na verdade Não estão separados Porque eu tentei Alinhando por cor Lá em cima Tem alguns casacos Que não pode Ficar no cabide Então coloquei lá Aqui algumas Coisinhas Pra gravação E lá em cima De tudo Edredons E algumas caixas Aqui embaixo Gente Eu deixei nessa Parte fechada Algumas baguncinhas Como brincos Coisas de unha E tudo mais Nessa primeira Gaveta Nós temos Saias Então aqui Indo pra cá Nós temos Saias mais curtas Saias midis E saias longas Eu dividi assim Nessa segunda Temos Leg Calças De ficar em casa Blusa De ficar em casa E casacos De ficar em casa Nessa terceira Temos Pijamas Camisas de malhar E shorts Independentes Dos shorts E aqui embaixo De tudo Pra finalizar Mais alguns saltos Que eu deixo Deitadinho ali Porque não coube Nos outros espaços Bom gente Então é isso Esse será O nosso novo fundo Por que eu resolvi Gravar pra vocês? Porque vocês estavam Acostumadas A ver aqueles Fundos De florzinha Que tinha atrás De mim E bolinhas E a partir de agora Vocês verão Esse fundo branco Então por isso Eu resolvi filmar Pra vocês O nosso AP Ainda não tá Totalmente pronto Então conforme Os lugares Forem ficando prontos Eu venho mostrando Pra vocês Esse aqui Já tá tudo certinho Só falta Um tapete Nesse chão Falta um tapetinho Que eu quero colocar aqui Um tapete redondo Não sei Um tapete Que chame mais atenção Mas é isso Então se você gostou Clica muito aí No gostei Compartilha Favorite O nosso vídeo Um super beijo Pra vocês Até a próxima E tchau Tchau